Oi galera, beleza? Vou ensinar você a desativar o antivírus aí, o Microsoft Security Essencial no Windows 10, tá? Eu já ensinei esse método aí no Windows 7 e vou ensinar agora no Windows 10 de um modo bem rápido e bem fácil, bem prático, gente. Olha só, você vem bem aqui, ó, tá vendo aqui? Bem aqui nessa barrinha aqui na lateral, antes do reloginho da data, você clica aqui, ó. Tá vendo? Segurança do Windows, nenhuma ação necessária, tá vendo? Você vem bem aqui e clica com o dedo direito, clicou aí com o dedo direito, põe aqui, ó, exibir painel de segurança. Aí você vem bem aqui, ó, proteção contra vírus e ameaças. Chegou bem aqui nessa tela, você vem aqui, ó, nessa aqui, ó, configurações de proteção contra vírus e ameaça. Gerenciar configurações, você põe aqui, gerenciar configurações. Desativa tudo. Tudo isso aqui, a chavinha, você vai colocando aí, ó, desativar. Desativou tudo, olha lá, ó, tá vendo? Ficou vermelhinho, então tá desativado. Você pode baixar seu programa, pode fazer o que você quiser. Nenhum antivírus aqui tá ativado, né? O antivírus da Microsoft aqui do Windows 10 está desativado, você pode baixar, pode fazer o que você quiser. Quero ativar, Angelo, pra ativar é a mesma coisa, tá? Vem aqui na bandeirinha, clica com o dedo direito, exibir painel de segurança, proteção, não põe aqui ativar não. Vem aqui, ó, proteção, clica aqui de novo, gerenciamento de configurações e vem ativando tudo. Ativa tudo de novo, tá? Ativou tudo, voltou ao normal, fechou, pronto, acabou, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e muito obrigado.